A Desseguridade da Ansiedade Fizemos com uma senhora da faixa etária dos 60 anos e o tema que tratámos durante todas as sessões foi a sua ansiedade. Fizemos 8 sessões, 7 em sédio privado e 1 em grupo, com duração aproximada de 90 minutos cada uma. Este trabalho ocorreu desde os dias 24 de junho a 4 de novembro de 2019. Antes de começarmos este trabalho fizemos um pré-texto para saber como é que estavam os níveis de ansiedade, stress e depressão. Então a voluntária apresentava uma ansiedade muito severa, de valor 20, e stress e depressão, de valores leves. Dentre as intervenções mais significativas posso destacar 3. Fizemos psicoeducação sobre ansiedade, lealdade familiar, vou-vos falar um pouco mais tarde, e stress intrauterino. O stress intrauterino foi um assunto que foi muito falado durante todas as sessões, porque a voluntária, durante o seu período intrauterino, captou muito do stress vivido pela mãe, assim como por outros ancestrais. Fizemos também algumas frases de desvinculação sobre o historial traumático da ancestralidade, que estavam a influir sobre a sua ansiedade, e fizemos uma focagem recuperativa, centrando a sessão e todas as sessões nas causas principais da ansiedade. Isto porque a voluntária, quando passia às sessões, doferia que sentia muito stress e muita ansiedade no trabalho, mas aquilo era apenas uma dinâmica superficial e havia outras dinâmicas mais profundas a trabalhar. Não descartei essa informação, no entanto fiz o tratamento, de modo a integrar o relaxamento que ela sentia quando trabalhávamos na ancestralidade, para a sua vida real e a vida presente, assim tanto em termos familiares como em termos de profissionais. As situações mais interessantes que ocorreram durante este caso, foi que através da história da voluntária, senti a responsabilidade de fazer um trabalho psicoterapêutico sobre os meus temas pessoais. Isto porque? Para não estar a confundir aquilo que é da voluntária com aquilo que é meu, e tentar separar as coisas. Portanto, tenho que ter um trabalho profundo sobre mim, para conseguir acompanhar com qualidade a minha voluntária. Quanto parecia bem encaminhar, a voluntária apresenta um definhamento do estado geral. Isto aconteceu aproximadamente na terceira e na quarta sessão, em que a paciente se sentia muito bem, a voluntária se sentia muito bem, e então aquilo que aconteceu é que na sessão seguinte, ela apresenta uma pioria no estado geral. E então isto deixou-lhe assim um bocadinho maralhado e confuso, mas fomos estudar porque é que aquela situação acontecia, e então revelou-se uma lealdade familiar com os seus ancestrais. O que é que isto significa? É que se ela já sentia ansiedade pelos seus ancestrais sentirem mesmo também aquela ansiedade e aquelas tensões, quando ela se libertava daquela ansiedade, ficava sem saber a onde pertencia, e isso causava-lhe também ansiedade. E então, continuando este trabalho, fizemos uma libertação desse apego em relação à ansiedade. Depois de efetuadas estas sessões, vamos fazer novamente um teste para avaliar os níveis de ansiedade, a ansiedade e a depressão, neste caso, a depressão continua com o mesmo valor, leve, o stress baixou ligeiramente, mas naquele assunto onde nós nos focámos durante estas outras sessões, a ansiedade baixou do mundo severo para uma ansiedade normal, passou de 20 a 6. e depois, além destes resultados, que são verificados através de testes, fomos verificar também a melhoria dos sintomas da voluntária. Então, ela referiu que teve uma grande maioria de sintomas a nível físico, principalmente a nível respiratório e a dores na coluna febrada. Sintomas psíquicos e mentais, passou a ter uma ausência de sonhos com familiares falecidos, ela sonhava muito com a mãe e, a partir da 3ª e 4ª sessão, deixou de sonhar. Ela refere também que compreende melhor a história, a influência dos adversários sobre a sua vida e saúde, consegue ter uma atitude mais positiva sobre a ansiedade e as adversidades, que faz parte da vida cotidiana, principalmente no seu trabalho, e ganha mais espaço para outras coisas na vida. A maníval, gostei bastante de trabalhar este caso, porque envolveu muitas temáticas que aprendemos durante o curso de formação de psicoterapeutas com instalações familiares, e verificar que pequenas situações que poderiam significar grandes retrocessos, se trabalharmos com o FIMCO, podem ser, na realidade, impulsos para uma vida mais positiva. E por isso está ali a catapulta que representa bem que um retrocesso pode significar uma grande avanço. Pronto, este foi o meu trabalho. Obrigado a todos pela vossa participação, pela vossa presença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.